Bom dia, como é você? Passando aqui para informar que encerra hoje as inscrições para a vivência Caruru de Setembro. Não perde essa oportunidade, vou fazer para você o autêntico acarajé da Bahia, vamos ter vatapá, caruru, acarajé, abará e o item maravilhoso que é a cocada doce, cocada de coco. Vem comigo, é apenas R$ 189,00. É o item mais pedido da minha audiência, então eu trouxe para você cinco itens que fazem parte do Caruru de Setembro. Não perde essa oportunidade, vem aí nos comentários, eu vou deixar para você o link para você ver a sua inscrição hoje. Hoje é o último dia e só hoje você pode ter a oportunidade de cozinhar comigo esses itens deliciosos. Então, estou deixando aqui os comentários e você aproveita a oportunidade, porque a gente não sabe como é que a gente até traz a oportunidade de novo. Esse é um presente para a minha audiência, que a gente tem caminhado e tem seguido com grandes passos, com boas interações, com boas trocas e eu quero levar para você o meu conhecimento, o meu legado, a minha experiência, a minha vivência, meu modo de fazer, minhas técnicas e você certamente vai fazer o autêntico Caracas da Bahia, aonde você estiver. Então, não perde a oportunidade, se inscreve e a gente se encontra na aula inaugural, tá bom? Um cheiro!